Oi gente, olha que peça mais charmosa que eu estou trazendo hoje aqui para vocês, já pensando aí no dia dos professores, no final do ano, daí para você fazer como lembrancinha, tá? Olha só, é uma máscara de dormir, tá bom? Ela fica um charme, eu espero que vocês gostem, já compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso e vamos à aula. Então, para fazer esse passo a passo, gente, nós vamos precisar dos seguintes materiais, dois pedaços de tecido e um pedaço de manta da sua preferência, medindo 18 por 24, um pedacinho de feltro branco e o termocolante com a mesma medida de 6 por 13, vamos precisar de dois botõezinhos pretos, tá? Um pedaço de elástico medindo 26 centímetros e um lacinho. Então, agora vamos para o passo a passo. Olha só, para iniciar o passo a passo, é preciso que vocês imprimam o molde, tá? Está aqui na descrição do vídeo o link onde vocês terão acesso ao molde. É um molde simples, tá? Os olhinhos eu coloquei aqui na posição, mas você pode ajustar, botar mais juntinho ou mais separado, do jeito que você quiser. E aqui também, ó, tem as marcaçõezinhas do elástico, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, para dar início ao passo a passo, eu juntei os dois tecidos, frente com frente, tá? E a manta. Aí, aqui, como eu estou usando a R1, eu vou passar o ferro nisso aqui tudo agora, que aí o meu tecido que está embaixo vai grudar na manta, tá bom? Mas aqui, ó, só lembrando que você pode usar a R1, a R2, o feltro, tá? Eu vou lá passar a minha e volto aqui com vocês. Então, aqui, ó, já posicionei, tá? Tecido frente com frente, esse daqui eu já passei, aí já grudou na minha manta. Agora, eu venho com o molde, ó, posiciono aqui em cima e vou riscar em toda a volta. Pronto, então, aqui eu já risquei todo o molde, tá? Não sei se vai dar para vocês verem, porque tá com tecido preto, né? Mas aqui, ó, na parte clara dá para ver. Eu vou pegar agora meus alfinetes e vou alfinetar isso aqui, para não sair nada do lugar. E aí, eu já vou cortar em cima do risco, tá? Nessa peça, eu não vou fazer daquele jeito que a gente faz costurando em cima do risco, porque tem algumas coisas que a gente precisa colocar antes de fechar ela toda, tá bom? Então, a gente precisa cortar mesmo ela já em cima do risco antes da costura. Então, eu vou só cortar e volto aqui com vocês. Pronto, então, aqui eu já cortei todas as partes, tá? Agora, a gente reserve isso aqui um pouco e vamos trabalhar nos olhos. Olha só, nós vamos cortar os dois olhos nesse feltro branco, tá bom? Aqui, ó, eu estou usando essa tampa porque foi a mesma tampa que eu usei para fazer o olhinho do molde, tá? Então, eu vou riscar aqui do lado do termocolante. Se você não tiver acesso ao termocolante, você pode usar cola bastão, tá? A cola bastão é só você passar no feltro e colar no tecido. E aí, passa o ferro em cima como se fosse um termocolante, tá bom? Que aí a cola vai ajudar a aderir no tecido, certo? E aí, aqui, como eu estou usando o termocolante definitivo, eu vou fazer sem costura. Mas, se você for usar cola, você pode colar na sua máscara e passar uma costurinha reta mesmo, branca, tá? Com linha branca. Uma costurinha reta em toda a volta do olhinho, tá bom? Nessa daqui, eu não vou passar porque o termocolante é definitivo. Então, agora, eu vou só cortar os dois olhinhos. Pronto, ó. Já cortei os dois olhinhos. Agora, eu já vou posicionar aqui na máscara para costurar os dois botõezinhos, tá? Com agulha e linha mesmo. Então, ó. Peguei aqui essa parte só, a parte que está estruturada na manta. Vou tirar o papel do termocolante. Nessa hora aqui, ó. Se você não tiver o termocolante, passa uma colinha bastão aqui e já posiciona no lugarzinho que você quer, tá bom? Então, aqui, ó. Já dá para ver mais ou menos como que você quer posicionar. Se você quer, ó, mais afastadinho, tá? Ou mais juntinho, esses olhinhos. E aí, você já pode colocar também o botãozinho, que aí você já tem uma ideia de como vai ficar, ó. O meu, eu vou fazer desse jeito, tá? Então, aqui, eu já sei que a parte branca, né, que são os olhos, vão ficar nessa posição. Tiro os botões e vou passar o ferro aqui já para grudar o feltro no meu tecido, tá? Pronto. Aqui, eu já passei o ferro, já colou no meu tecido, tá? Então, agora, a gente posiciona os botõezinhos, ó, onde quer, tá? Da maneira que vocês vão preferir aí, tá bom? E com agulha e linha, eu já vou costurar esses botõezinhos aqui na máscara. Gente, ó, já costurei os dois olhinhos, tá? Ó, com linha e agulha mesmo. Eu faço isso nessa hora, tá? Para não fazer depois da máscara pronta e ficar com o acabamento todo assim por fora, tá bom? Assim fica tudo embutido, fica tudo direitinho. Só lembrando de uma coisa, ó, na hora que eu fui colar o olhinho com o termocolante, eu achei melhor pegar a parte que tem só o tecido, tá? Então, se você for fazer com o termocolante, peguem a parte que tem só o tecido, porque aí dá para virar e passar o ferro aqui, para poder grudar os olhinhos, tá bom? Então, agora, ó, ela já com os olhinhos prontos, a gente pega o molde novamente, ó, e vamos fazer a marcação do elástico, tá? É só posicionar, ó, e vamos marcar aqui de um lado, tem a marcação no molde e do outro, tá bom? Prontinho. Aqui o meu não vai dar para vocês verem bem, porque eu estou usando o preto, mas já está com a marcação. Então, ó, eu venho com o meu elástico, já posiciono aqui na primeira marcação, tá? E vou passar uma costurinha. Ó, já passei a primeira costura prendendo, agora eu venho para o outro lado, faço a mesma coisa, ó, puxo até a pontinha, né, e vou passar uma costurinha também prendendo o outro lado. Prontinho, ó, tá? Então, agora a gente deixa desse jeito o elástico todo para dentro, tá certo? E vamos posicionar, ó, frente com frente dos tecidos. Ajeita ele todo, tá, ó, deixando bem alinhadinho, né, já que a gente cortou no molde. Então, ajeita tudo aqui e vamos alfinetar. Pronto, já alfinetei, tá? Aí, agora, para passar essa costura, nós vamos virar, vamos passar do lado, ó, que tem só tecido, tá? Porque como fica só tecido, ele fica fininho e pode ser que ele saia do lugar. Então, fica mais fácil. E aí, nós vamos passar uma costura em toda a volta com o ponto número 2, tá? É um ponto pequeno porque ele tem essas voltinhas, tá? E aqui, ó, na lateral, passou um pouquinho do elástico, eu vou deixar uma abertura, tá bom? Antes de chegar aqui na pontinha, tá? E um pouquinho depois do elástico. Pode deixar uma aberturinha de 3 dedos aqui, tá bom? 2 dedos, que é o suficiente para virar. Então, agora, vamos lá para a máquina, passar essa costurinha aqui em toda a volta. Prontinho, gente, ó, já passei a costura em toda a volta. Vou virar aqui, ó, que vai dar para vocês verem bem. Deixei a abertura aqui, ó, tá dando 3 dedinhos de abertura, tá? Aí, agora, eu vou só virar isso aqui e passar o ferro assentando tudo, tá bom? Se você quiser, você pode dar pique aqui e aqui, tá? Para facilitar o acabamento, mas vocês vão ver que se vocês fizerem com o ponto bem pequenininho, pode usar até o ponto número 1 para fazer essa costura. Não vai precisar fazer esses piques, tá bom? Então, agora, eu vou só virar isso aqui e vou passar o ferro e aí eu volto aqui com vocês. Olha só, gente, já passei o ferro aqui no meu, tá? Ó, tá todo assentadinho. Aquela aberturinha que a gente deixa, ó, aproveita para passar o ferro já deixando tudo no lugar, tá? Como a gente deixa ela numa parte mais retinha, então ela fica bem certinha, ó, tá bom? O meu aqui eu só passei o ferro e ela já está certinha. Agora, eu vou passar uma costura aqui em toda a volta e aí essa costura vai fechar essa aberturinha, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, gente, agora com a costurinha, ó, como ela fica bem perfeitinha. Quando vocês forem passar essa costura, vão sempre livrando o elástico, tá? Fica bem tranquilo de costurar, não tem problema nenhum. E aqui, ó, aquela aberturinha já fechou, tá? Agora, eu vou só finalizar com o lacinho. Esse lacinho é opcional, tá, gente? Se você não quiser, não precisa, ó, ela já fica um charme assim, tá bom? E aí, você pode colocar ele costurando, né, a mão com os pontinhos ou com cola, tá bom? Então, eu vou finalizar o meu e volto aqui com vocês. Agora sim, finalizada, aqui eu colei o meu, tá? Ó, você pode usar cola de silicone para colar. E olha que lindo que ficou, gente. Uma lembrancinha aí bem especial para o dia dos professores, né? Toda professora precisa de um descansinho, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Compartilha esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso. Beijos e até a próxima!